Hoje viemos conhecer o seu Zé. Aqui na rua Conselheiro Lobato, em Braga, encontramos o espaço ideal para os amantes de pizzas e crepes. Com uma vasta gama de sabores e um fantástico rodízio de pizzas, este restaurante de raízes brasileiras promete agradar a todos os gostos. A somar ao sabor e à qualidade, no seu Zé a animação e o convívio estão também garantidos. Vamos conhecer? O seu Zé Pizzaria e Creperia surgiu de uma paixão pelo nosso gato, nosso gato de estimação da família, e também pela paixão por pizza. Então unimos os dois gostos para criar o seu Zé. Nós temos pizzas salgadas e doces, crepes também salgados e doces, francês e suíço também salgado e doce. E temos a batata também, que a gente fala que é batata maluca, mas é uma batata que tem cheddar e bacon. O crepe suíço é o crepe que no Brasil chamamos de crepe de palito, né? Que é o menorzinho, o quadradinho, que vem num palitinho mesmo. O crepe francês é um crepe que ele é mais pé quadrado, maior, e aí a gente come com um garfo e faca mesmo. O destaque mesmo é o rodízio, né? As pessoas vêm por causa do rodízio. É rodízio, como a gente chama a moda brasileira, né? Que é um pouco diferente do rodízio que a gente encontra aqui. E todo mundo tem gostado bastante, os brasileiros e os portugueses também têm gostado bastante. Mas o forte mesmo é o rodízio, as pizzas salgadas e doces. Esse é o diferencial, o que as pessoas têm gostado bastante. Tem acontecido do jeito que a gente pensou mesmo, até melhor, graças a Deus. E a gente está pretendendo agora ou aumentar um pouco o espaço aqui, né? Dependendo se a gente conseguir. Ou então passar para outro lugar. Ou passar essa para um outro lugar maior, ou até abrir uma segunda. Tchau, tchau.